MÚSICA Ah, ladrão Sai você Sai você Que democracia é você É, a democracia do roubo, né Sai você Sai você Fala sobre o Queiroz Não tem não, tem robô não Tem robô que tá na prisão Abagou pro nosso dinheiro Abagou pro nosso dinheiro Abagou pro nosso dinheiro Abagou pro nosso dinheiro Não, não, mas você tem pressão Isso é a democracia deles Qual é a sua democracia e tal Qual é a sua Qual é a sua democracia Por isso você não foi reeleito Não foi reeleito Seu terror está aqui dentro Aqui só tem trabalhador Queiroz é um trabalhador Tem Queiroz também Do PT Ele é ladrão 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 Deixa quieto Não vai saber no que não caiu Ele é gente boa, mas é ladrão E o Lula? O Lula mudou a justiça, né? Não conseguiu se ir Nós estamos rebastendo a urna, cara Nós estamos rebastendo a urna Aí, ó fralde, ó fralde É, ó fralde É gente boa, é Só não põe fogo Você não é não, não é não Você não é não Você não é não Você não é não Nossa bandeira, né? Nunca vai ser vermelha É verde e amarelo, nossa bandeira Vai dormir hoje Isso Não pode deixar essa turma Que turma do Bolsonaro não Aqui é brasileiro, rapaz Nós somos patriotas, rapaz Trabalhando, não roubando Eles estão viajando com o nosso dinheiro Vamos ficar calados Vamos ficar calados Não tem que ficar calados Não tem que se defender, né? Robôs que pudimos Pode ficar calados Todo mundo quietinho Não pode tirar ele, não? Pode tirar ele, não Ele incomoda a gente Tira a senhora também Tira a senhora também Dá os dois, porra Tem que ficar calados Então, vai Saca de sereis Aê, aê Aê Não vou brilhar de novo, porque não adianta Mas é, lá, me dá pra te ver mal Eu vou aliar até assim Está tudo errado Essa briga não Todo mundo tem um dia de viajar direito Agora briga lá fora Eu não tenho direito de viajar com a gente.